Pra ver quão largo é o riso, trapa a passagem de risco Nas curvas do corpo, tão logo derrapo nesse asfalto molhado Bem como um carro que assim desgovernado passa rente a seu lado Pra ver quão largo é o riso, trapa a passagem de risco Nas curvas do corpo, tão logo derrapo nesse asfalto molhado Bem como um carro que assim desgovernado passa rente a seu lado Com os faróis apagados acenando com o braço à esquerda Feito mesmo na contramão Desperto em meio aos carros de vidro em frangalho Saco de ossos quebrados, remóveis sangrando no chão Tenho detalhes que após sei que avancei Porque quis não há motivo pra lágrimas Se estou bem mais feliz Quisera ter do destino o atalho que me agrada Sem atropelos na vida Mas essa é a estrada Te atropelam se não avançar Te descartam se não cooperar Passam por cima se você cair Passam por cima se você cair Te atropelam se não avançar Te descartam se não cooperar Passam por cima se você cair 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 Se atropelam se atropelaram Bem como um carro que assim desgovernado Passa a gente a seu lado Passam por cima se você cair Passam por cima se você cair Obrigado.